Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que hoje eu venho aqui gravar mais um vídeo do bloco 4, o bloco das dicas do Amigo, onde a gente vai fazer a resolução aí da prova, das questões de Química, da prova da Unesp, segunda fase, primeiro dia, que ocorreu agora, neste domingo. Infelizmente, domingo e segunda eu não pude gravar o vídeo, então tô gravando aqui o vídeo na terça-feira, mas, como sempre, a gente vai resolver todos os grandes vestibulares aqui da região de São Paulo. Tradicionalmente, a Unesp, nosso primeiro vestibular de segunda fase, ocorre aqui no finalzinho de dezembro, e a gente tem sempre três questões de Química, cada questão aí com dois itens, sempre um mais lá pra Química Geral, um outro aí mais pra Química Orgânica e um outro aí mais pra Fisico-Química. Vamos ver se teve essa manutenção desse estilo de prova, beleza? Vamos lá, então. Questão número 16 fala assim, de acordo com a teoria atômica de Dalton, Os átomos eram considerados maciços e indestrutíveis, sendo preservados intactos nas transformações químicas. Além disso, o que diferenciava o átomo de um elemento químico de outro era o peso de seus átomos. Em sua teoria, Dalton não admitia a união entre átomos de um único elemento químico. Átomos de elementos químicos diferentes podiam se unir, formando o que Dalton denominava de átomos compostos, né? Inclusive tem uma história muito interessante que ele acreditava que a água era HO, era um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio, o que foi desmentido mais pra frente aí por Gay-Lussac, tá certo? Então aqui, a imagem mostra os símbolos criados por Dalton para representar os elementos químicos hidrogênio e nitrogênio, e a substância amônia. Ao lado, há uma tabela com os pesos atômicos relativos estimados por Dalton para esses dois elementos. Então aqui tá o hidrogênio, aqui tá o nitrogênio, aqui tá a amônia, o peso do atômico do elemento hidrogênio 1, do nitrogênio 4,2, e ele tá pedindo assim no item A, escreva a equação da reação de formação da amônia a partir do nitrogênio e hidrogênio de acordo com a teoria de Dalton. Escreva a equação dessa reação de acordo com os símbolos e conhecimentos atuais. No item B, ele pede pra calcular a razão entre os pesos de nitrogênio e hidrogênio na amônia, tal como considerada por Dalton, e comparar esse resultado com a razão entre as massas desses elementos na molécula de amônia, tal como os conhecimentos de hoje. Admitindo como correta a razão calculada com base nos conhecimentos atuais, indica a diferença percentual aproximadamente entre as duas razões calculadas. Então vamos lá para uma espécie de resolução com alguns comentários aí, tá certo? Então o item A aqui tá a equação com base nos conhecimentos atuais, tá certo? Equação bem famosa, né? Então a gente tem N2 mais 3 de H2 formando duas amônias, e aqui tá a equação com base nos conhecimentos de Dalton, né? Como Dalton imaginava. Aqui o átomo de hidrogênio mais o átomo de nitrogênio formando o átomo composto de amônia. As razões para Dalton, eu tinha aqui um de cada, né? Então eu tenho 4,2 o peso do nitrogênio para 1, que é o peso do hidrogênio, dá uma razão de 4,2. Atualmente eu tenho 14, que é um átomo de nitrogênio, ou seja, um mol de nitrogênio tem 14 gramas, ou um átomo tem 14 unidades de massa atômica. A gente tem também, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, então eu tenho 3 unidades de massa atômica. Eu simplifico a fração dividindo por 3, e eu tenho aqui que caiu 4,66 dividido por 1. Eu arredondei aqui para 4,7. Tá certo? A diferença entre essas duas razões é de aproximadamente 0,5, né? Um pouco menos que 0,5, né? Vai dar 0,46. E 4,66 é 100%, 0,46 dá 10% de diferença, tá certo? Aí o que eu fiz aqui? Isso aqui não tem a ver com a questão, tá? É só para a gente brincar um pouco com os números também, né? Na proposta de Dalton, eu teria aproximadamente 80% de nitrogênio e 20% de hidrogênio. E hoje a gente sabe que, na verdade, essas porcentagens é de 82% de nitrogênio e 18% de hidrogênio. Então você vê que mesmo formulando uma coisa bem diferente do que a gente tem hoje, as porcentagens aqui em relação às massas de nitrogênio e hidrogênio não eram tão diferentes assim, né? Então ele cometeu, evidentemente, alguns erros, mas vamos dizer assim que para a disponibilidade de equipamentos que ele tinha, né? Para a época de descoberta da ciência, ele foi muito bem obrigado, né? Então por isso que eu gosto muito do John Dalton, beleza? Então é isso aí, a questão 16, então, aqui tá a resposta do item A e aqui tá a resposta do item B, tudo bem? O item B é 10%, 4,2% e 4,66%, certo? Vamos então agora para a questão de número 17. Então vamos lá para a questão de número 17, né? Vamos ajeitar as folhas aqui. Questão de número 17, aí você já vê que é uma molécula orgânica, né? Provavelmente essa questão deve falar de orgânica. Então aqui, a vitamina D3 é lipossolúvel e opticamente ativa. Certo laboratório produz e comercializa suplementos dessa vitamina na forma de cápsulas contendo diferentes quantidades de colecalciferol. Essas quantidades são comumente indicadas por unidades internacionais UI de vitamina D3, que tem sua equivalência em unidades de massa. A tabela foi construída com base em informações da bula desse suplemento, que deve ser usado somente com indicação profissional de saúde. Então está aqui a molécula da vitamina D3 e aqui estão os correspondentes. Então, 1000 UI é 1mg, 7000 UI é 7mg, 50000 UI é 50mg. Bom, a partir dos dados da tabela, calcule quanto vale cada UI de vitamina D3 em miligramas. Bom, você sabe quanto vale 1000, você sabe quanto vale 1, né? Proporção. Indique na fórmula do colecalciferol, reproduzida no campo de resolução e respostas, um átomo de carbono quiral responsável pela atividade óptica observada na molécula. Letra B. Qual a função orgânica oxigenada presente na estrutura da vitamina D3? Justifique com base na estrutura molecular do colecalciferol, porque essa vitamina é lipossolúvel. Bom, então essa aqui foi a questão de orgânica da prova. Aliás, como a gente sempre prevê, principalmente para os alunos presenciais aí lá do cursinho ou do colégio, a prova da Unesp é uma prova, vamos dizer assim, mais tranquila do que as outras em comparação com os outros grandes vestibulares. Não que seja fácil, mas é um pouco mais tranquila, porque as perguntas são diretas, não tem muita viagem nas perguntas, né? Então aqui está a fórmula da vitamina D3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono quiral, você escolhe um para indicar, tá certo? Se eu sei que 1.000 UI vale 1 miligrama, 1 UI vale 0,001 miligrama, ou 1 vezes 10, 1, 2, 3, vezes 10 a menos 3 miligramas, também podia representar a sua respostinha assim. No item B, a função orgânica oxigenada é o álcool, né? Que tem uma hidroxila ligada em um carbono saturado, e na estrutura a gente encontra átomos de carbono e hidrogênio em grande quantidade. Ou seja, eu tenho uma grande porção apolar, por isso que ela é lipossolúvel, tá certo? Então a parte apolar dessa estrutura, olha só, ela é gigantesca. Em relação a essa pequena porção polar aqui, tá certo? Então isso faz com que a vitamina seja classificada aí como lipossolúvel, beleza? Aí vamos para a nossa última questãozinha de química, né? Aqui vai falar um pouquinho da fisicoquímica. Água, para se criar truta. Água é o principal fator para a instalação de uma truticultura. Para a truta arco-íris, entre as principais características da água estão 1. Temperatura. Os valores compreendidos entre 10 e 20 graus Celsius são indicados para o cultivo, sendo 0 e 25 os limites de sobrevivência. 2. Teor de oxigênio dissolvido, OD. O teor de oxigênio dissolvido na água deve ser o de saturação. A solubridade do oxigênio na água varia com a temperatura e a pressão atmosférica conforme a tabela. Então aqui tem a tabela com as temperaturas. A pressão atmosférica desde 680 mC até 760 mC, que é uma atmosfera. E no item A ele pergunta, o que acontece com o teor de oxigênio dissolvido em uma dada estação de truticultura à medida que a temperatura da água aumenta? Mantida a temperatura constante, o que acontece com o teor de oxigênio dissolvido à medida que a altitude em que as trutas são criadas aumenta? Então ele quer primeiro que você fixe uma pressão, porque você está em uma estação, a estação está em uma certa pressão, e varia a temperatura. No outro item ele quer que você mantenha a temperatura e varia a altitude. É uma análise de tabela aí, né? Aí depois no item B ele fala assim, a constante da lei de Henry, KH, não é de hidrólise, tá? Da lei de Henry. Aí você já fala, ah, eu não aprendi isso no ensino médio, que loucura. Não tem problema. Porque ele fala o que é esse KH? Ele fala que é dada pela expressão concentração de O2 dissolvido dividido pela pressão de O2, em que a concentração de O2 dissolvido em mol por litro, e a pressão de O2 é a pressão parcial do oxigênio no ar atmosférico em atmosferas. A pressão total é uma atmosfera, como tem 21% de oxigênio, a pressão parcial é 0,21. É muito fácil de calcular. E ele está dando a temperatura aqui, ele quer que você calcule a 16 graus Celsius. Então ele quer que a gente use essa linha da tabela aqui, para a gente poder calcular. Como ele quer na pressão atmosférica, a gente vai usar este valor aqui. Beleza? O que a gente percebe aí, para responder o item A? Que mantido uma mesma pressão, à medida que você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade. A gente fala muito disso na solubilidade dos gases em líquidos, né? Que à medida que a gente aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Por isso, que eventualmente, a gente, quando toma um refrigerante, tende a eliminar o gás carbônico, né? Porque o refrigerante está sempre geladinho, nossa parte interna do corpo está sempre quentinha. Então, à medida que você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade dos gases em líquidos. E mantendo-se aí, vamos para a mesma temperatura. Quando você aumenta a altitude, né? Quando você aumenta a pressão, você aumenta a solubilidade, né? Quando você aumenta a pressão, né? O que é aumentar a pressão? É diminuir a altitude, né? Então, quando você aumenta a pressão, você também aumenta a solubilidade, porque você está forçando a entrada do gás no líquido. Aqui estão os indicativos, né? Aumenta a temperatura, diminui a quantidade de oxigênio dissolvido. Aumenta a pressão, aumenta a quantidade de oxigênio dissolvido. Esse é o item A. No item B, o KH é essa continha aqui, né? Então, a concentração de O2 é 9,6 miligramas por litro. 1 mol é 32 gramas de oxigênio. 9,6 vezes 10 a menos 3 gramas, que é 9,6 miligramas. Equivale a X mols. Eu achei aí 3 vezes 10 a menos 4. 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 0,21, que é a pressão parcial, vai dar 14,3 vezes 10 a menos 4, ou, em notação científica, 1,43 vezes 10 a menos 3. E com isso, nós chegamos aí à resolução, ao final da resolução, de mais uma avaliação aqui no nosso canal, né? Eu demorei, né, para resolver essa prova que eu fiz rapidinho, né? Eu sempre tento fazer aceleradamente. Eu demorei 8 minutos e 49 segundos para resolver essas três questões. Aqui no vídeo deve ter dado 11 minutos e qualquer coisa, porque eu li com mais calma as questões, fiz alguns apontamentos. Então, assim, de novo, né? A prova da Unesp, ela é uma prova, vamos dizer assim, menos complexa que as outras, porque as questões são mais claras, os enunciados são concisos. Quando precisa, ele dá algumas dicas no enunciado. Então, assim, só que por outro lado, né, você, para poder passar num curso muito concorrido da Unesp, o que que acontece? A gente tem que ter um índice de acerto muito alto, né? Então, isso não é nenhum, não podemos desesperar, né? Mas temos sempre que lembrar que a gente tem que fazer essa prova com bastante atenção, né? Se você fez com bastante atenção, com bastante calma, você consegue livrar em muitas posições na lista de classificados aí, na lista dos aprovados, dos convocados para matrícula da Unesp, tá certo? Bom, esse foi o último grande vestibular do ano, né? A gente vai retornar aqui com alguns vídeos de resolução, alguns vídeos de dicas aí para a prova da FUVEST e da Unicamp de segunda fase. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deem o joinha, compartilhem com seus amigos nas suas redes sociais. Se tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo.com quimicadoamigo.com, sempre é um prazer receber e responder seus e-mails. Só lembrando que mandou um e-mail para mim, deixa um comentário avisando, porque eventualmente os e-mails vão para a caixa de spam e aí o professor acaba não vendo, porque não é sempre que eu estou consultando, né? Não é sempre que eu entro lá na caixa de spam, beleza? Gente, muito obrigado pela atenção. O que eu digo a vocês é muito obrigado e beijo, tchau!